Se amigos, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o próximo lançamento da Editora Comic Zone e eu estou mais contente que o habitual porque estamos anunciando mais um álbum dele Alberto Breccia, sim, o mestre supremo Cara, esse cara é demais, que felicidade Mais um álbum na Biblioteca Histórica Alberto Breccia É o nono publicado e o terceiro publicado esse ano e o terceiro em cores Nós estamos falando de sonhos pesados e, não estranhe, a capa não é essa Essa aqui é uma edição antiga francesa A capa da gente é uma capa que é parecida com a edição espanhola da ECC Essa que vai estar aparecendo na tela E, cacete, que felicidade, bicho É a maior e mais bela coleção que a gente tem publicado aqui na Editora E vou além, publicado no Brasil, bicho Nove volumes desse que é um dos maiores artistas de quadrinhos Que já pisou nesse planeta Sério, o cara é surpreendente E esse é o terceiro e último volume de Alberto Breccia Publicado em 2022 pela Editora Comic Zone Recapitulando aqui, no mês de fevereiro Nós tivemos a publicação de Era Outra Vez? O Lado Sombrio dos Contos de Fadas Foi publicado em fevereiro Daí, três meses depois Março, abril, maio Junho Nós tivemos a publicação de Drácula Do Alberto Breccia E três meses depois Junho Julho, agosto, setembro Outubro Vamos ter a publicação aí Dos Sonhos Pesados Então, tudo calculado aqui Bicho Nós não falha Sobretudo quando se trata de Alberto Breccia Então, a Pé Vendo começou agora Tá com 30% de desconto Você pode adquirir o seu na Amazon O link tá na descrição Por apenas R$55,90 Cara, gibi lindo Tá? O mesmo tamanho O mesmo formato O mesmo tipo de papel O mesmo tudo Que os outros volumes aqui da coleção Tá? Então, eu podia encerrar esse vídeo já por aqui Certo? Ó, tem novo Alberto Breccia Fechou, valeu O link tá aí É... Porque a gente já tem um... Sabe, a galera que acompanha tudo Que a gente vem publicando aí do Mestre Uruguai Mas eu preciso falar com vocês um pouquinho Sobre os Sonhos Pesados Porque é o terceiro álbum Em cores do Alberto Breccia Em 2022 A gente reservou esse ano Só pra publicar o trabalho Em cores do Alberto E esse aqui é talvez O trabalho mais impressionante De cor dele É... Aqui ele realmente chegou no auge Certo? Na sua maturidade artística E quem conhece um pouco Da biografia do Alberto Breccia Sabe que ele sempre foi Um leitor onívoro Sempre leu de tudo Sobretudo Literatura fantástica Literatura do terror E é exatamente isso Que vocês vão encontrar Nesse livro aqui São cinco contos Adaptações De... De contos famosos Da nossa literatura Inclusive contos do Lovecraft Aqui nesse livro Nós temos A adaptação De O Terrível Ancião Escrito pelo Lovecraft Temos também a adaptação De A Última Visita Do Cavaleiro Doente Mugina Uma adaptação Absolutamente Estonteante De O Médico e o Monstro O famoso Dr. Jekyll E Mr. Hyde E finalmente A Noite de Camberwell Todas essas adaptações Foram realizadas Pelo Alberto Breccia Em 1981 Por ele sozinho Ou contando com a ajuda Do Norberto Buscaglia Nos roteiros O Norberto Buscaglia Que foi o mesmo cara Que ajudou ele Nas adaptações Que ele fez De Lovecraft Para aquele volume Que vai sair Pela Companhia das Letras Os mitos de Cthulhu Inclusive Provavelmente A pessoa que vai comprar Esse livro Também vai acabar Comprando o Da Companhia das Letras Vou até deixar Aí na descrição Também o link Para a pré-venda Da Companhia das Letras Mas É interessante Você notar A diferença Que existe Entre Essas duas obras Porque como eu falei Aqui a gente encontra O Alberto Breccia No seu ápice Em plena maturidade criativa E as histórias De Sonhos Pesados Elas foram realizadas Dez anos depois Que aquelas histórias Dos mitos de Cthulhu Que a gente vai encontrar No livro Da Companhia das Letras Aqui O Alberto Breccia Ele está muito Muito mais preocupado Em adaptar A atmosfera Da história O sentimento De terror constante Dos personagens Enquanto que Nas histórias Do mito de Cthulhu Ele está preocupado Junto com Norberto Buscaglia Em fazer uma adaptação Quase literal Dos contos de Lovecraft O que implica Em blocos De textos gigantescos Que tornam a leitura Um pouco cansativa É claro Que de um ponto de vista Puramente gráfico É o Alberto Breccia Ele faz um trabalho Sem igual Mas enquanto Narrativa gráfica Enquanto histórias Em quadrinhos Ela não é Nem de perto Tão agradável Quanto as histórias Aqui Em Sonhos Pesados Aqui Os desenhos Eles falam Muito mais Ele é muito mais Econômico Em texto E eu acho Que enquanto Quadrinhos Funciona Muito melhor Do que as adaptações Dos mitos de Cthulhu Eu não falo isso Para dizer que Esse aqui é melhor Eu estou apenas Apontando as diferenças Que existem Entre as duas adaptações É claro que É Alberto Breccia Os dois são leituras Obrigatórias Para você Que é um fã Do Uruguaio Mas Existe essa diferença E eu falo isso Para apontar Que aqui Nós encontramos O Alberto Breccia Realmente No seu ápice Enquanto artista De quadrinhos Como vocês vão ver Nas imagens Que não está passando Ao longo do vídeo É talvez O trabalho Do Alberto Breccia Que mais Flerta com as artes Plásticas Muito mais até Do que o Era Outra Vez Do que o Drácula Num primeiro momento Pode causar Um pouco de estranhamento Mas cara Eu garanto a você Que esse é o trabalho Mais genial De arte Já feito pelo Alberto Breccia Se você der uma chance Você não vai se arrepender Porque Como eu disse A primeira vista Causa um certo Porra Isso aqui é completamente Diferente de tudo Que eu já li com quadrinhos Mas Você vai ver A habilidade desse cara Em transmitir Cara Toda a potência Dessas histórias Que ele adapta aqui Nesses cinco contos Eu Honestamente acho Que esse álbum aqui Ele é Top 3 Dos melhores álbuns Do Alberto Breccia Publicados dentro Da biblioteca histórica Da Comic Zone Sério mesmo Tá pau a pau Com um tal Daneri Que muita gente classifica Como o melhor livro Eu acho Tá pau a pau Sobretudo A Noite de Camberwell É assim Uma reviravolta Foda A adaptação Que ele faz De um terrível ancião Do Lovecraft Também É impecável Então assim Se você gosta De histórias de terror Histórias de Literatura fantástica Se você curte Alberto Breccia Ou se você quer Simplesmente conhecer Algo completamente Diferente Do que você já leu Em matéria de quadrinhos Ou graphic novel Cara Isso aqui É pra você Sonhos pesados De Alberto Breccia Tá começando A pré-venda Hoje O link Tá na descrição Tá com 30% De desconto Saindo aí Por 55 reais E 90 centavos Vai ser impresso Na Ipsys Uma das melhores gráficas Do Brasil Vem com marca página Exclusivo Que também tá bonito Pra cacete Capa dura Papel offset De altíssima gramatura Cores vivas Cara Sério Um álbum Impecável Como aliás São todos os álbuns Da nossa biblioteca histórica Alberto Breccia Publicada Até o momento Que conta agora Com nove volumes Tá Que orgulho Que orgulho Então o link Tá na descrição Mais uma vez Tá com 30% De desconto Beleza pessoal Vai ser publicado Agora no comecinho Do mês De outubro Lembrando que você Só paga Quando O produto Foi enviado Pra sua casa Pela Amazon Que deve acontecer Lá pelo dia 7 Beleza pessoal Lembrando que o frete É grátis Pra você Que é cliente prime Então é isso Não vou falar mais Vou deixar que vocês Descubram Por vocês mesmos A genialidade Do mestre uruguaio Alberto Breccia E eu vou ficando por aqui Como sempre Não esquece de deixar Aquele bom e velho joinha E se inscrever no canal Caso ainda não seja inscrito Um grande abraço E até o próximo Comixão